E agora é chegada a hora do nosso grande espetáculo desta noite. Com vocês, Banda Donopala! E agora é que eu saí, a mãe não fiquei em casa. E o dia desse caixa sempre deixa tudo de ver. E quiser valir, mas passagem nada. Virar aqui nessa casa, se for rápido pra mim. E eu aqui, muito pronto esse trem. Parada, mas sem, não vamos ver se tem. A tira do cinema, o show em paleta. Fazendo com a cena, o dia simples assim. É na alta, o museu, e a bruma não tem a ruer. É na alta, o museu, e a bruma não tem a ruer. É na alta, o museu, e a bruma. Parada, mas sem, não se passa sem asas. E as pessoas levam a chance que você fez muito novo Quando eu for sair do espaço lá em casa Alguém só tem um dia, caderno para mim E eu aqui, que o mundo percebe Na alma de sangue, mas hoje não tem Eu te levar ao cinema O show tem um panela, fazendo aquela cena E é simples assim Sinto um pouco em um sonho A curva não tem no fim Sinto um pouco em um sonho A curva não tem no fim Sinto um pouco em um sonho Eu vou falar E eu aqui, que o mundo percebe Na alma de sangue, mas hoje não tem O show tem um panela, fazendo aquela cena Eu te levar ao cinema O show tem um panela, fazendo aquela cena A vida é simples assim Sinto um pouco em um sonho A curva não tem no fim Sinto um pouco em um sonho A curva não tem no fim Sinto um pouco em um sonho Boa noite, casinha de janeu!